Olá, começa agora pra você nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2009, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Assistência Total Brasileira participa de debate migratório em Washington, D.C. Sendo uma das prioridades principais da ONG Assistência Total Brasileira, para o ano de 2010, o diretor executivo Carlos da Silva foi ao Washington, D.C. para participar de um encontro que reuniu mais de 500 líderes de várias ONGs, durante a qual participou ativamente e ouviu outras lideranças e funcionários da administração Obama sobre dois dos maiores projetos de leis no Congresso, que são prioridades em 2010. Segundo Silva, um destes projetos é a reforma na saúde pública, que a liderança do Partido Democrata tem modificado para satisfazer os próprios membros conservadores para que seus 60 senadores votem a favor sem a necessidade do voto dos republicanos. O segundo maior projeto é uma reforma ampla na lei de imigração, a qual ele acredita que, esta semana, o deputado Luiz Gutiérrez, democrata de Illinois, estará apresentando um projeto de lei de legalização progressivo que poderia abranger inúmeras pessoas. A Assistência Total Brasileira é uma organização não governamental, privada, sem fins lucrativos, que fornece serviços de assistência aos imigrantes brasileiros. Maiores informações com Zula Acorde ou Carlos da Silva no telefone 617-237-5450. PS&G planeja aumentar tarifas elétricas e do gás natural em New Jersey. A PS&G, a maior companhia elétrica em New Jersey, está planejando ao Conselho de Utilidades Públicas um aumento de US$ 54 nas tarifas elétricas anuais e US$ 76 para os usuários de gás natural. A empresa, que atende mais de 2 milhões de consumidores, alegou que a situação econômica do país e reclamações sobre erros nas cobranças em virtudes da instalação de um sistema computadorizado diferente indicam a necessidade de mais verba para operar de forma segura e confiável, conforme o artigo. Tais aumentos elevariam o preço anual do consumidor médio para US$ 1.500 e dos usuários de gás natural para US$ 1.400. A PS&G, que realizará três reuniões públicas, planeja aumentar as tarifas até o final de março de 2010. Motorista da UPS devolve bolsa com US$ 5.000 em New Jersey Na última quarta-feira, o motorista da companhia UPS, John Piontoski, percebeu uma bolsa no meio da estrada quando fazia entregas em Handoff, New Jersey. Dentro, ele encontrou a quantia de US$ 5.200 e um formulário de depósito do Bank of America, indicando que o dinheiro veio de Stuviest Liquors, em Jersey City. O motorista levou o dinheiro ao banco. Ele disse ao Daily Record de Morristown que nunca pensou em ficar com o dinheiro. O proprietário da loja, Don Aus, disse que ele e sua esposa estavam ocupados resolvendo vários problemas naquela manhã e que perderam o paradeiro do dinheiro, que de alguma forma foi parar no meio da rua próximo à sua residência. Enquanto procuravam a agência bancária, ligou comunicando que o dinheiro havia sido encontrado. O motorista disse que o proprietário da loja deu-lhe uma generosa recompensa. E o Notícias Diárias desta quinta-feira fica por aqui, mas estaremos de volta amanhã com muito mais pra você. Até lá! E o Notícias Diárias E o Notícias Diárias